Eu, 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 DJ KLP A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha Vai, desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você vira um piranha Que que se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você vira um pirô, vira um pirô, pirô, piranha Que que se arreganha, assume pra sua família que você vira um pirô, vira um pirô, pirô, piranha Vira um pirô, vira um pirô, piranha A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha Vai, desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você vira um piranha A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha Vai, desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você vira um piranha Pirô, pirô, vira um piranha Que que se arreganha, sume pra sua família que você vira um pirô, vira um piranha Que se arreganha, sume pra sua família que você vira um pirô, vira um pirão, vira um piranha Piranha, 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 piranha A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha Vai, desce e se arreganha, que que se arreganha Assume pra sua família que você vira um piranha Viram, vira um pirô, vira um piranha Que que se arreganha, sume pra sua família que você vira um pirô, vira um pirô, vira um piranha Que se arreganha, sume pra sua família que você vira um pirô, vira um pirô, vira um piranha Viram, vira um piranha, vira um piranha A tropa tá te olhando, ô mulher não se acanha Vai, desce e se arregranha, que que se arregranha Sumi pra sua família que você vira piranha A tropa tá te olhando, mulher não se acranha Vai, desce e se arregranha, que que se arregranha Sumi pra sua família que você vira piranha Mulher não se acranha, vai, desce e se arregranha Que que se arregranha Sumi pra sua família que você vira piru, 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 piranha E se alegrar, é assumir pra sua família Que você virou pirão, virou, 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 piranha Virou, 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 piranha Piranha, 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 piranha